Eu sou obrigado a sacrificar aqui o nosso carinha pra não perder a partida, mano. Complicado, hein, velho? Olha lá, 9, mano. Nossa, que roubado esse check, velho. O cara vai ganhar com um personagem só, mano. Puts, que sacanagem. Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? E era 7 e chegou pra chegar num dos jogos Play to Learn e tem sido um dos jogos favoritos da galera, principalmente que acompanha aqui o meu canal. E inclusive fiz uma enquete perguntando sobre o melhor card game da atualidade. E pra minha surpresa, era 7 desbancou até mesmo o poderoso Gods Unchained. E eu tenho trazido certo conteúdo sobre o era 7, mas uma coisa que eu queria falar hoje com vocês é especificamente sobre o Top 1000. Sim, meus amigos, eu tô há 3 semanas já no Top 1000. Eu quero mostrar pra vocês o deck que eu tô jogando, fazer algumas partidas com ele. Faz tempo que eu não trago gameplay aqui pra vocês. E não só isso, porque a Season tá fechando agora. Então quem tá pensando talvez em reinvestir ou se tornar um pouco mais competitivo, acho que agora é um dos melhores momentos. Porque você vai fechar a Season e vai conseguir uma recompensa em Era. Dá algo em torno de 35 dólares, que já daria pra você ir ali melhorando ainda mais o seu deck. Então quem quer se tornar competitivo dentro do era 7, talvez agora é um dos melhores momentos, principalmente com o fechamento da Season. E bora lá ver então algumas partidas? Preparados? Então partiu! Tô aqui então na tela inicial do game. A gente vai fazer algumas partidas com o meu deck. Quem não viu o último vídeo sobre decks, tá? Dá uma olhadinha, porque ela explica alguns tipos de decks pra quem quer jogar mais competitivo. Não só pro lado do free-to-play, mas também quem já quis investir aí no game, tá? Eu tô usando o meu deck de Freezy, o meu deck do Rei da Noite. Porque é o que eu tenho mais cartas, é o que faz mais sentido eu conseguir ser mais competitivo. Tentei formar outros decks com outros NFTs que eu tenho aqui, mas eu tenho poucos comparado ao Gelo. Então eu terminei fazendo ele pra ficar mais forte. Mas vamos lá. O Rank Match, pra quem não sabe como funciona, tá? Aqui existe uma recompensa toda semana. Se você vir aqui, ó. Toda semana, dependendo do Rank que você estiver, você consegue uma quantidade de GOT. Tá vendo? Aqui você pega GOT. Antes era até mil, agora se estendeu até mil e quinhentos. Então aumentou um pouquinho o range ali. Por exemplo, ficando no top mil, então você consegue noventa GOT toda semana. Isso é bom porque você consegue não só comprar novas cartas, como dar charge, talvez uma Mastercard que você tem. Ou até mesmo trocar por dinheiro aí se você precisar. Mas como o valor do GOT hoje é dez centavos de dólar, não tá compensando tanto você sacar o dinheiro. Eu acho que é melhor reinvestir pra tentar pegar um ranking um pouquinho melhor na próxima. Só que eu diria que a parte mais importante é aqui, ó. Fechamento da Season. Que aí você já começa a ganhar, ó. Era Token. Que tá hoje a 3.5 vezes o valor do GOT. Então tá com um valor mais compensativo, digamos assim. E aqui dá algo em torno de 35 dólares hoje. Então se você conseguir se classificar dentro do top mil, você vai pegar essas recompensas. Se for melhor ainda, obviamente, vai ser mais legal. Mas vamos focar aqui na onde a gente ainda tem esperança. Você pode ver aqui no meu histórico, ó. Que faz três semanas que eu tenho conseguido se manter entre os mil e tenho coletado as recompensas. Lá no começo era só 30 que pagava. Agora subiu pra 90. Então tá duas semanas já que eu tô conseguindo isso. E nessa quarta semana, acredita também que eu vá conseguir. Eu tô no 852. O game tá ficando mais competitivo. Nesse nível aqui já tem uma galera bem pesada jogando. Então não é tão fácil se manter. Mas tamo tentando sobreviver, né? Vamos fazer umas partidas pra vocês verem o nível dos adversários que a gente tá enfrentando. Vale mencionar também que se você subir muito o ranking aqui, ó. Por exemplo, eu tô no Challenger hoje. Cada partida paga pra mim um token e meio do GOT, cara. Se eu conseguir três seguidas, eu pego seis. Se eu conseguir seis seguidas, eu pego oito e por aí vai. Geralmente eu não consigo pegar seis seguidas. É bem difícil. Mas os três aqui, todo dia eu consigo pelo menos chegar em três sequenciais e pegar esses seis. Então as recompensas ficam bem mais interessantes de acordo com você pro grid. Só que também os adversários vão ficando mais complicados. Vamos lá então enfrentar aqui o Ibrahim 1990, cara. Ele vem de Light e dos Magos. Esse deck é um pouquinho complicadinho. Na minha mão inicial eu não quero nenhuma dessas cartas. Nem o Byshop, mesmo que ele seja muito bom. Mas agora não é a hora de pegar ele, né? É muito melhor começar, por exemplo, com a nossa defesa. Que vai ficando mais forte. A gente consegue se fortalecer. E já começar a descer um bichinho pra bater neles. Tomara que não seja os droids com a... Não, o cara desceu uma carta épica aqui. Com Rejuvenation. Beleza. Até o momento tranquilo. Não vejo tanta dificuldade. Mesmo que ele vai ganhando vida, deixa ele ganhando. Não estamos preocupados. As cartas que geralmente acabam muito com o deck, toma um cuidado, tá? Quando você vai colocar um personagem em linha, assim, ó. Você pegar um personagem e colocar em linha, ele só toma magia de dano em área. Cara, já era pra você, mano. Vai ficar muito complicado de você conseguir vencer se ele derrubasse o time inteiro de uma vez só. Aqui, eu vou tentando controlar um pouquinho agora a frente aqui, que eu acho que é a parte mais importante. Que é o Frontline. Eu consigo proteger todo o meu time que tá pra trás. Que é o que eu quero proteger. Eu não posso perder por nenhum motivo, por exemplo, a minha sumonadora. Que cada vez que morre um bichinho, ela invoca um desses carinhas aqui. Então é muito importante ela se manter no campo semifirme e forte pra gente conseguir abusar desse efeito de sumon. Pode ver, ó. Se a gente matar esse carinha e a gente vai matar ele agora, ele vai invocar outro. Então a gente elimina adversários dele ao mesmo tempo que a gente consegue manter o nosso campo vivo. Isso é muito interessante. Quando a gente joga o baixo OP aqui agora, por exemplo. Agora, além de ter uma defesa consistente, eu tenho ainda um cara que vai nerfar o adversário. Então vai ficar bem mais complicado pra ele gerar volume no campo. Ele mandou um cara pesadíssimo aqui, que tem trample. Mas não tem problema, ele vai eliminar quase todo o meu time. Mas a gente consegue, de certa forma, ainda recuperar. Olha lá que legal. Então até agora, tá tranquilo. Nada muito preocupante. A gente começa a sumonar o inimigo dele. É muito roubado esse baixo OP, mano. Esse cara é muito forte. É muito da hora. E vamos colocar pressão. Colocar bichão pra bater agora, porque não vamos dar bobeira não. Olha lá, ele mandou mais uma ilusionista que vai sumonar esse cara. Que é um cara problemático pro nosso time. Mas ainda estamos safe. Vamos perder nosso baixo OP agora. É um problema, mas a gente tem no próximo turno aqui o nosso big boss, o Ice Dragon. E o Ice Dragon entra pra vencer. Cara, o bichão é brabo, mano. O bichão é brabo. Ele já vai entrar bufado. Vai nerfar todo mundo. Tem trample, atravessa a defesa inteira. É nele que a gente quer chegar. Mas percebe que eu só consegui vencer essa partida porque eu consegui proteger, de certa forma, a minha Skeleton Sun. É ela que faz todo o jogo desse time funcionar, tá? Ela é bem importante, cara. Olha lá, vencei uma partida muito bom. Pode ver, ó. Peguei 1,5 do GotToken. E começou a somar nosso contador aqui. E vai aumentando nosso nível. Por experiência aqui, eu não consegui passar do Challenger. Eu subo um pouquinho. Depois eu desço pro outro nível. E já faz umas duas, três semanas que eu tô nesse vai e volta aqui. Sempre nesse ranking. Eu percebi que é o meu limite. Às vezes o jogo é um pouquinho injusto. E coloca a gente com uns caras barra pesada, mano. É difícil de vencer. Agora a gente vai enfrentar o Arvin Age. Será que o Arvin aqui é por causa do Attack on Titan? Pô, se fosse ele é legal, hein, mano. Ele vem com um deck que é preocupante, que é o Zen, mano. O Zen é complicado, hein, velho. O Zen é muito complicado. Vamos descer aqui o Winter. Porque ele já segura um pouquinho a partida. Já que ele vai limitar a mana dos dois jogadores em um. Tomara que não seja o Bambu, mano. O Bambu é foda, hein, velho. Bem complicado de passar pelo Bambu, mano. Vou falar pra vocês. Bom, ele vem na zona aqui de baixo. Nenhum Bambu por enquanto. Talvez ele não tenha na mão. Não é ruim. Ele fica concentrando personagens aqui embaixo. Se ele fizer isso, a gente consegue, daqui a pouco, eliminar todo mundo. E vai atrapalhar bastante o time dele. Mas vamos esperar pra ver. Legal que a gente vai conseguir gerar mais volume no campo aqui ainda. Estamos dominando a zona de cima. Que é o importante. Esse carinha aqui dele é muito problemático. Muito mesmo. Porque ele ganha Heritage. Toda vez que ele ganha Heritage, ele ganha Invisível. E ele ganha mais um ataque daquele turno. Então ele vai ficando muito forte mesmo. Se eu destruir, por exemplo, esse cara agora, ele vai ganhar esse buff. E vai ficar bem complicado pra mim vencer. Mas como eu não tô muito preocupado com isso. Estamos dominando a parte de cima. Vamos bufar o nosso time geral com essa carta. Que é uma carta excelente, por sinal. E aí a gente vai conseguir botar uma pressão enorme em cima dele. Mas enorme mesmo. Fica vendo. Porque agora todo mundo dando um dano cavalar. Se ele não conseguir eliminar meu time agora, ele vai perder. O que nós vamos fazer? Vamos jogar aqui, ó. Vamos jogar safe na área de cima. Porque se ele eliminar a área de baixo, eu não conseguir bater. Que é onde tá os maiores bichos. Eu tenho a área de cima pra ganhar o jogo. Poderia jogar aqui também. Mas como eu falei. Se ele eliminar essa linha. Que é a mais provável, já que tem mais personagens. Eu termino ficando em desvantagem. Não consigo eliminar a partida. Então vamos jogar aqui em cima. Se ele jogar algo aqui, a gente vence. Olha lá. Não jogou nada. Beleza. Então a vitória é nossa. Muito bom, cara. Partidaça contra o Zen. Ganhei mais um e meio. E vamos pra terceira, cara. Vamos pra terceira pra fechar o vídeo. Tomara que a gente ganhe. Pegue esses seis Got Token aqui. Facinho, ó. Mamão. Bom, nossa mão não vem muito boa de novo. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, nossa mão não veio nada legal, velho. Veio nenhuma carta pra iniciar. Vai depender muito do que ele tem. O cara tá no rank já elevado. Olha o capacetinho dele. Tá brabo. E eu estou um pouco preocupado aqui. Porque a gente vai conseguir, cara. Tá muito atrasado o nosso jogo. Sempre quando chega no três, é essa dificuldade. Mano, é foda. Olha lá. Ele já tá dando um dano cavalar. Esse carinha vai acabar com o meu time. Eu tenho certeza. Porque ele dá pré-strike. Ele dá dano em mim. Igual o ataque dele. E eu não tenho cara pra eliminar ele agora, mano. Eu sou obrigado a sacrificar aqui o nosso carinha. Pra não perder a partida, mano. Complicado, hein, velho. Olha lá. Nove, mano. Nossa, que roubado esse check, velho. O cara vai ganhar com um personagem só, mano. Puts, que sacanagem. Já era, né? Tem mais o que fazer. Vamos jogar o nosso cara aqui. Ele vai dar um pré-strike e acabou. Caraca, fomos massacrados agora, mano. Massacrado. Olha lá. Que cara chato, mano. É isso aí. Não conseguiu o terceiro. Vocês viram como o cara me atropelou. Mas faz parte, né? Vamos tentar de novo aqui jogar mais três. Quem sabe a gente consegue na próxima. E você aí? Tá jogando era sete? Tá conseguindo se manter nessa ranqueada? Que parece um cenário de gladiador. É só tiro, porrada e bomba. Tá bem complicado. Mas eu quero ouvir de vocês. O que vocês estão sentindo aí do era sete? Vocês estão jogando? Tá free to play? Já conseguiu reinvestir? Tá reinvestindo? Não conseguiu nada? Comenta aí embaixo, cara. O era sete tem sido um projeto bem legal. É o que eu tô mais jogando na atualidade. E eu queria compartilhar esse momento também com vocês. E não esqueçam que a season tá fechando. Então agora é o melhor momento de você conseguir galgar os degraus da felicidade ali. Por hoje é isso. Então foi um prazer imenso aqui nesse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.